O CHCM e o MacPlay tem o prazer de apresentar o programa Música no Hall Tributos. Neste episódio, uma celebração dedicada a Guilherme Arantes. Viver um dia, eu não sabia você ser. Guilherme Arantes, um dos mestres dos hits brasileiros, veio ao mundo no dia 28 de julho de 1953 em São Paulo. Desde criança, já demonstrava seu amor pela música, aprendendo a tocar cavaquinho aos 4 anos, ensinado pelo seu pai. Porém, sua inteligência acima da média, lá na escola, acabou fazendo com que ele sofresse um bullying e fosse meio excluído pelos colegas. Mas olha só que interessante, Guilherme transformou essas experiências difíceis em inspirações para compor um dos seus maiores sucessos, Meu Mundo e Nada Mais, quando tinha apenas 16 anos. Apesar de ter começado a estudar arquitetura lá pelos anos de 1976, ele resolveu seguir mesmo a carreira musical. Considerado um dos melhores tecladistas do Brasil, Guilherme é um verdadeiro mestre em misturar rock, pop, MPB e disco, Contribuindo para a criação de um estilo New Way. E uma curiosidade, a música Planeta Água virou um hino do meio ambiente. Depois de conhecer as cataratas do Iguaçu, Guilherme compôs essa música em apenas 30 minutos. E olha só, até deu o nome para sua antiga pousada e estúdio na Bahia, onde ele mandava ver nas produções musicais, até vender o local recentemente. Guilherme Arantes é um ícone da música nacional, provando que as experiências mais simples e profundas podem mudar toda uma história. Música Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho Redescobri seu lugar Pra retornar e enfrentar o dia a dia E aprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá Que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Você verá Você verá Que a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Eu desejo Eu desejo amar A todos que eu cruzar Pelo meu caminho 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 A noite é o reino da calma Reino da pausa, tempo de amar A noite é tanto prazer Tantos encontros, tanto se dá A noite é amiga dos homens No mesmo jantar A noite é trégua no mundo Seu corpo despido E junto do meu A noite é amiga dos homens No mesmo jantar A noite é manto sagrado E ufos no céu A noite é o reino Da calma Reino da pausa Tempo de amar A noite é tanto prazer Tantos encontros, tanto se dá A noite é amiga dos homens No mesmo jantar A noite é trégua no mundo A noite é trégua no mundo A noite é manto sagrado E ufos no céu Tantos encontros, tanto se dá 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 Quando a vi logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante Tão real, tão bom perfume Sei lá, investi tudo naquele olhar Tantos encontros, tanto se dá Tantos cantros, tanto se dá Tentas palavras, num breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar Me perdi entre os seus cabelos E pela sua pele e nos seus lábios tão macios, tão bom perfume Sei lá, investir tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar Se inscreva no canal Certos dias de chuva Nem é bom sair De casa agitar É melhor dormir Se você tentou E não aconteceu Valeu Infelizmente nem tudo é Exatamente como a gente quer As pessoas sempre tem chance de jogar de novo e errar Ver o que convém Receber alguém no seu coração Ou não Infelizmente nem tudo é Exatamente como a gente quer Deixa chover Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca vai se acabar Deixa chover Ah, deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca nada, nada vai se apagar Estas pessoas sempre tem chance de jogar de novo e errar Ver o que convém Ver o que convém Ver o que convém Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca vai apagar Deixa chover, deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca nada, nada vai apagar Deixa chover Quando eu fui ferido e vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos que eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo Que ainda vou sorrir Sem um travo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz A meia luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto